Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando Ciência e Existência. Estudos sobre gênero e raça vêm ganhando cada vez mais espaço nas ciências sociais e nos ajudam a entender melhor comportamentos e estruturas culturais. No Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, o IFIX, três projetos mergulham no universo das mulheres e dos negros, segmentos historicamente excluídos e explorados pela sociedade. Vamos conhecer melhor esses estudos? No programa de hoje, eu converso com Patrícia Silva, coordenadora do projeto República Preta, com Andréa Nascimento, pesquisadora do Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias, o CPDEL, e com Vitória França, vice-coordenadora do projeto Vozes das Mulheres. Muito obrigada pela presença aqui no Ciência e Existência. Eu queria começar com a Patrícia. Patrícia, o República Preta tem foco na produção de artistas negros e negras, sobretudo no cinema e na literatura. Fala um pouquinho sobre a proposta desse projeto. Bom, o projeto República Preta, ele nasceu de um evento que também teve o mesmo nome, República Preta do Largo de São Francisco, ciclo de literatura, literatura preta. A proposta daquele evento era desenvolver seis mesmas temáticas dedicadas a autores da literatura nacional, a todos os membros da literatura nacional. E acontece que o evento, ele cresceu. E eu fui engolida pela minha própria equipe que solicitava, não, a gente precisa transformar esse evento, que é um evento, uma ação de extensão também, mas é uma ação de extensão de curto prazo, transformar essa ação de extensão de curto prazo em uma ação de extensão de longo prazo. E aí, no meio do desenvolvimento do evento, nasceu o projeto A República Preta, o Cinema e a Literatura. Nós passamos a incluir também esse evento. A nossa intenção com o projeto é dar visibilidade a produtores, a autores, escritores negros, que nós entendemos que ainda estão marginalizados no mercado editorial. Nós temos grandes escritores negros, grandes escritoras negras, sobretudo, que não conseguem um local seguro, um local de visibilidade, um local de destaque na mídia ministrinha. E eles acabam circulando muito na margem do mercado editorial. Então, a gente quer mostrar a produção dessas mulheres, sobretudo mulheres, para a população universitária e para a população geral que esteja interessada no tema, no assunto. E o foco de vocês é em artistas brasileiros? Não, nós não estamos focando em artistas negros, escritores negros, nacionais e internacionais. No evento, o foco foi em escritores negros brasileiros. Agora, no projeto, nós focamos em tanto internacionais quanto nacionais. Por exemplo, no mês passado, nós dedicamos o mês inteiro para estudar a Nigéria. Então, a gente foi da China Mamanda até a Percelapute, sempre valorizando a cultura africana, dando destaque à produção. E a academia acaba marginalizando, por valorizar a produção de mais eurocêntricas do que a produção. E vocês trabalham com pós-graduação, projeto de extensão? Como é que é? Então, a República Preta é um projeto de extensão, é uma ação de extensão. Como a universidade é apoiada em três pilares, ensino, pesquisa e extensão, é possível que a comunidade acadêmica desenvolva atividades em um desses três pilares, ou o que é mais comum nos três ao mesmo tempo. E a República Preta, assim como os projetos das colegas que estão aqui hoje, são categorizados como extensão dentro da UFMJ. Estão regularmente registrados dentro da Pró-Reitoria de Extensão, como projeto de extensão. Então, o projeto de extensão, ele tem o objetivo de fazer o vínculo da universidade com a comunidade do entorno. É a fonte que a universidade tem com a sociedade local, a sociedade em geral. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente vê a universidade muito isolada. E o teu projeto me parece que ele fez o caminho inverso. Ele veio de uma ação mais aberta para um projeto mais acadêmico. É verdade. Você acabou fazendo o caminho inverso, até mesmo porque o nosso projeto, ele tem parceria com o coletivo do movimento negro. Então, a gente já tem uma proximidade com a militância, com o ativismo social. Então, nós começamos de fora para dentro. A verdade, a gente está levando coisas de fora para dentro da universidade. E acaba fazendo esse intercâmbio muito interessante. De pessoas que estão vendo o que está acontecendo na universidade, estão fora, podem passar a ver. E pessoas que estão dentro do ambiente acadêmico também podem ver o que está fora. E acaba fazendo, gerando esse intercâmbio bem patrônico. E a tua formação, Patrícia, é de cientista social? Não. Eu sou pedagoga. Eu também sou formada em comunicação. E tenho um doutorado em educação. E estou fazendo pós-doutoramento em sociologia. Ah, muito bacana. Parabéns. Deixa eu ouvir um pouquinho a Andréia agora. Andréia, como é que surgiu o coletivo de pesquisas decoloniais e libertárias? Queria que você falasse também um pouco sobre esse nome, que eu achei muito interessante. Então, o coletivo, ele surgiu no período da pandemia. Acho que foi criado em 2020. Então, nós pensamos em uma forma de trazer saberes que são, muitas vezes, colocados dentro da academia como um saber menor. Como um saber indígena, como um saber negro, a filosofia negra em si. Trabalhar autores negros também. E a gente criou esse projeto com a ideia de criar um canal. E aí, difundir as pesquisas que eram realizadas a partir desses autores no canal do YouTube. O projeto, ele é coordenado pelo professor Wallace de Moraes. Na verdade, eu sou doutoranda do programa de filosofia. E sou orientanda dele. Então, ele que costuma dar as aulas e, às vezes, a gente tem a participação também divulgando as nossas pesquisas. Por que decolonial e por que libertário? A gente trabalha tanto com a filosofia, trazendo a decolonialidade, de trazer uma perspectiva totalmente contrária daquela que todo mundo aprendeu na escola. Que, de repente, a colonização veio como um avanço. E que existem outros que colocam o saber, ou a cultura, ou a filosofia negra e indígena como folclore, ou como um saber menor. E a gente tem trabalhado com autores trazendo isso e falando, não, não é dessa forma, não. Existe o saber em todo lugar. Existe o saber extra-muros da universidade. Existe uma filosofia. Onde existe uma pessoa pensando, existe uma filosofia e uma epistemologia ali a ser tratada. E é libertário por conta também que a gente estuda e pesquisa a filosofia libertária, a filosofia anarquista. E ela situa a gente, de certa forma, unindo decolonial e libertário, aonde a gente está. O que vem a ser o desenrolar histórico da colonização, como é que foi o processo de racialização, como é que se dá isso até hoje, em que corpos negros e indígenas ainda passam por esse problema. A gente ainda é, ainda carrega esse estigma colonial. Então, a filosofia libertária, ela traz isso, ela situa a gente. Onde é que a gente está? O que é o Estado? Qual o desenrolar desse processo histórico também? E uma coisa muito legal também são os conceitos que a filosofia libertária trabalha, como conceito de coletividade, de horizontalidade, de ajuda mútua. E isso está muito presente no nosso cotidiano. Como a gente resiste, como a gente existe, como a gente ajuda um ao outro. As periferias, comunidades negras, indígenas, elas atuam já dessa forma. Então, é só para consolidar esse saber e esse modo de vida que já existe nesse espaço. Você falou que você é doutoranda de filosofia. Sim, sou doutoranda de filosofia. O grupo que compõe esse coletivo em geral é de filósofos, sociólogos? Quais são as formações em geral? Sim, tem o grupo que compõe. Somos da filosofia, da ciência política, da história comparada também. O grupo é bem diverso. Tem pessoas da graduação, quanto da pós-graduação também. A gente apolhe diversas pesquisas. Eu achei muito curioso que na sua fala, você falou sempre de negros e indígenas. Quase sempre os indígenas são esquecidos. E aí eu lembrei que, em geral, na escola, mesmo quando a gente aprende a valorizar a cultura indígena, por exemplo, a gente é levado a entender que dentro da cultura indígena existem culturas superiores e culturas inferiores. que os indígenas de outros países aqui da América do Sul teriam culturas superiores a dos indígenas do Brasil. Ainda se fala essas coisas assim? Ou eu sou muito antiga? Não, não. A gente não trabalha dessa forma. A gente não entende mais dessa forma. Até por conta de você ter uma perspectiva dentro da horizontalidade, a gente vê a diferença. Existe diferença de grupos indígenas aqui mesmo, em outros países, enfim. Mas a gente vê só como essa questão da diferença. É modo de vida diferente. É cultura diferente. É saber diferente. É se relacionar com a natureza de uma maneira diferente. Sim. Deixa eu ouvir a Vitória, então, um pouco. Oi, Vitória. Tudo bem? O projeto Vozes das Mulheres surgiu a partir de um podcast, né? Que conta a história de mulheres intelectuais. Mas o Vozes, o projeto, não se limita ao universo intelectual. Vocês abriram mais o leque? Fala um pouquinho pra gente, por favor. É, o projeto surgiu, sim, através do podcast, que foi um pouco da união de dois grupos de pesquisas que já existiam. E ali na quarentena, junto com a rádio SRJ, que estava abrindo uma chamada, né, pra programas, nós criamos o podcast Mulheres Intelectuais de Ontem e Hoje. A ideia do nome, na verdade, é até mesmo pra se discutir um pouco essa ideia de intelectual, né? O que seria intelectual? O que você entraria dentro desse nicho de intelectuais? Exatamente discutindo essa questão de que, primeiro, mulheres, no decorrer da história, foram colocadas à margem, né? Essa produção do conhecimento, livresca, acadêmica, você não encontra muitas mulheres. E quando você encontra, você encontra um tipo de mulher específica. Normalmente é uma mulher branca, acadêmica, que já vem de uma classe social alta, né? E qual é o peso de intelectuais não serem lidas como mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres periféricas, né? Esses saberes do que a gente chama, dos saberes do terceiro do cotidiano, o saber cotidiano, né? Ele, quando não entra ali na universidade, não é conhecido e não é levado em conta na profissão do saber universitário. Qual é o peso disso no nosso dia a dia? No dia a dia dos nossos alunos, nas escolas, da nossa universidade, né? Quando só um tipo de conhecimento é levado a ser esse conhecimento, o vulgo universal. Que é universal, é neutro, mas é sempre um tipo de pessoa, um tipo de cara que está ali. Que não é realmente a cara de um homem branco, europeu. Então, discute um pouco essas questões, né? Esses pesos que vão sendo colocados no cotidiano. E a intenção, como foi um projeto que surge dentro da quarentena, e também pensando em ser um projeto de extensão, que tinha essa questão de avançar os muros universitários, avançar ali os trabalhos universitários, era ser criado um produto de fácil consumo. Um produto que é isso, você pode escutar no seu carro, você pode consumir em qualquer lugar, sem precisar muito se aprofundar, sem precisar ter já uma linguagem anterior, para poder ter acesso àquele conteúdo. Então, o podcast foi uma das nossas escolhas. E é isso, basicamente, é um programa, uma pequena biografia, principais obras e conceitos dessas mulheres, que não necessariamente são mulheres da filosofia, a gente tem mulheres da política, da arte, da literatura, de diferentes locais geográficos, não só necessariamente mulheres brasileiras, e de momentos históricos distintos também, não falamos só do... Por isso que são mulheres intelectuais de ontem e hoje, tem essa questão de buscar mulheres lá na antiguidade, traz mulheres também mais atuais. E, basicamente, é isso, né? A discussão da subotanidade desses conhecimentos, e o quanto isso impacta na nossa construção cotidiana. E a tua formação é em comunicação também? Não, não. Eu sou da filosofia, estou mestrando em filosofia, mas nós somos um projeto que abrange vários cultos. Nós temos pessoas da física, nós temos pessoas da química, nós temos pessoas de comunicação. Então, é um projeto bem, muito disciplinário. Ali a gente conversa e tem na nossa construção pessoas pesquisadoras e pesquisadores de várias áreas diferentes. E vocês já estão há quanto tempo juntos? Nós estamos indo para a nossa terceira temporada. Já temos três anos juntos. Certo. E o podcast continua? Continua. Para escutar eles, vocês também procuraram no Spotify, Mulheres Intelectuais de Ontem e Hoje. Nós também temos um trabalho dentro do Instagram, porque acreditamos que a partir das redes sociais a gente consegue chegar para mais pessoas. Então, a gente tem esse trabalho de divulgação ali em redes sociais bem forte. E também na Rádio SRJ. É só procurar lá. A Rádio SRJ tem o nosso cantinho lá com todos os episódios. E toda quarta-feira, nove horas da manhã, são lançados episódios novos de Netflix. Muito legal. Eu dei uma olhadinha no podcast e eu vi que os episódios são curtinhos, né? É coisa de 13, 14 minutos, mais ou menos. Quer dizer, você pode ouvir ali, de repente, se arrumando para sair ou dirigindo, né? Uma coisa bem assim que pode ser integrada no dia a dia das pessoas. Sim, sim. Seria o objetivo. Tirar um pouco aquele modo que a gente faz gente, normalmente, que é numa linguagem específica, num formato específico, e que acaba sendo restrito. Acaba ficando em debates restritos ali naqueles nichos universitários, grupos de estudos. Então, a ideia era isso. Fazer um formato bem simples, uma linguagem bem simples, que era para chegar em mais pessoas, né? A gente pensa muito nessa questão, por exemplo, em estudantes de escolas. Então, é isso. Se fosse uma coisa muito grande, talvez, no meio ali, já perdi um pouco o interesse, pensando nessa linguagem na internet, que é rápida. Então, tem todas essas questões de ser algo rápido mesmo. E uma coisa que eu gosto de brincar, né? Se você procura, por exemplo, o software do YouTube, você vai achar um monte de resumos, muito bons, né? E rápidos, porque é isso. Para qualquer um, você consegue ter ali conteúdos desses filósofos que são considerados do cânone com muita facilidade. E por que não dessas autoras que a gente considera, dentro desses grupos decoloniais, dentro dos nossos debates hoje sobre o feminismo, por que não também fazer esses produtos, que é para todo mundo, né? Às vezes não é para se aprofundar mesmo, é para você ter um conhecimento. Aí fica a critério do ouvinte, querer se aprofundar ou não depois, né? Ler as obras ou não. Mas o nosso interesse é realmente fazer esse convite inicial, né? A obra, a vida dessa personagem. E como é que elas são escolhidas, essas personagens? É escolhida pelo grupo, assim, por debate. Como a gente disse, a gente tem pessoas de vários nichos diferentes ali, né? De várias áreas diferentes. E aí a gente sempre, olha, dentro das suas pesquisas ali na sua área, né? Quem você acha importante trazer agora? Às vezes muito pelo momento político também, ou pelo momento que a gente está passando. A gente acabou de lançar, na verdade vai lançar, o próximo episódio é sobre a Elra Soares. Uma homenagem, acabou saindo tarde, né? Mas, enfim, fica aí a nossa homenagem a ela. E aí é mais ou menos escolhida, assim, né? Pelos grupos de pesquisa e das pessoas e das mulheres e as pessoas que participam no nosso grupo estão estudando. Muito legal. Parabéns, Vitória. Obrigada. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já, já. É só um minuto. Eu vou fazer um intervalo rapidinho.